Então, né, vamos falar sobre uma dúvida do produtor que acho que tá pegando muita gente aqui, vocês também. Bom dia, amigo, vi sua postagem sobre o inferno, estamos com lote de tilapia batendo um quilo e ainda não conseguimos vender. Estamos preocupados com o frio e vi que falou em cal e sal, mas isso a cada quanto tempo, né? Então isso aqui pra vocês verem que aconteceu algo muito divertido esse ano, né, pra quem é produtor. Aconteceu de novo essa questão de sobra de peixe, né? Então a gente vai pegar aqui e vai falar sobre sobra de peixe, o que pode acontecer. A gente vai trocar uma ideia de coisas anos passados que já passamos, tá? Enquanto você vai chegando aqui, vamos falar um pouquinho de protocolo de cal e sal, às vezes você tá meio enjoado. Isso é muito bom, é um sinal que você já faz. Vamos falar sobre análise de água. É muito importante agora análise de água, treze e carbonato, pra você ter essa noção. Enquanto isso que você vai chegando aí, uma boa noite aí pra vocês que estão chegando aqui ao vivo aí no Instagram. Hoje é quarta-feira, é o nosso compromisso. Às vezes a gente atrasa, marca às oito horas, vai oito e dois, oito e três, até começar. E eu tava olhando a prisão no tempo. A princípio aí... Miguelon, tanque rede compensa no açude? Uma boa pergunta. Deixa eu só ver com o meu suporte técnico aí. Como é que ficou o som? Tá tudo ok? Tá dando eco aí. Como é que tá o som aí? Tá dando eco aí. Como é que tá o som aí? Vocês estão entrando aí. Por exemplo, Miguelon, 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 Depende pra que que você vai usar o tanque rede, né? Então, depende do tamanho do subseptura, depende do que que você quer fazer com esse tanque rede, né? Ah, quero produzir tilapia e tenho um tanque, né? Aí, deixa eu só pegar aqui, que tem meus rascunhos aqui. Aí, por exemplo, ah, eu quero fazer o... vou receber um alivino, um juvenil, quero apanhar um pouco em tanque rede, né? Eu já fiz um tanque rede um pouquinho maior, recebi um alivino de 0,3 grama, 0,5 grama naquela época. Joguei lá e deixei eles crescerem um pouquinho, né? Duas, três gramas pra abrir. Fica uma quarentena, fica mais fácil fazer protocolo, fica mais fácil ver mortalidade, o peixe se acha mais rápido, né? Então, por uns dias daria pra fazer isso. Mas não tem uma lógica você querer deixar ele muito adensado, sabendo que ele tem um espaço ao redor. Existem sistemas de produção, né? Mas nos Estados Unidos, que eles trabalham assim, com essa logística. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que... Principalmente no inverno, vamos falar assim, o oeste do Paraná, nossa região aqui, a gente percebe uma densidade menor no inverno, aguarda mais queda de temperatura, ele acaba crescendo mais no inverno, ele consegue dar filé melhor pra frigorífico, comparado a uma densidade maior. Então, você tem que ver qual estratégia você quer usar e por que você quer usar, né? Então, por isso que, por exemplo, o tanque redal, quero ali pra deixar ele crescer um pouquinho pra um predador não pegar, né? Quero fazer tipo um berçário, depende do tamanho do tanque, né? Então, isso que vai diferenciar aí de você, né? Então, por exemplo, por que que a análise de dureza em carbonato é muito importante agora? Porque o amigo, o nosso amigo ali tá com a pergunta, tá com o peixe grande, não tem previsão de carregar, então na nossa região começa a sobrar peixe, né? Frigorífico não... Por que que começa, vamos lá, por que que começa a sobrar peixe na nossa região nessa época? Porque que ainda não foi alojado meio que quase tudo junto, né? Por exemplo, o produtor da Livino, ele dá um pico de produção, a matriz começa a desovar, começou lá em outubro, 15 de outubro, final de outubro, começa a fazer entrega. Então, tudo que foi entregado em outubro e novembro, todo mundo foi alojando porque a maioria das pessoas estava com o tanque vazio e falou, ó, bora lá. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, seis meses depois ocorre uma sobrecarga, né? Sobrecarga no sistema, né? Sistema de produção, porque não tem como, né? A tilápia é sangue frio, ou seja, ela se desenvolve conforme a temperatura da água. E o verão a gente sabe que ela cresce mais, chega a bater 10 gramas em dia e tudo aquela questão aí que você sabe que é muito bom. Aí não é que nem um porco ou frango, né? Se fosse que nem um porco ou frango, aí beleza, é um porco ou frango, você consegue fazer mais ou menos certinho, ambiente fechado, é sangue quente, então mudou a temperatura, só vai dar um pouquinho mais de estresse, mas você consegue produzir, o crescimento fica praticamente o mesmo, né? Inverno, verão, primavera, né? E outono. E a tilápia não, tem esse desafio. Então, sobrecarga o sistema. O sistema da região, né? Se não vem gente de fora carregar no gelo, então vai sobrecarregando os frigoríficos locais, começa a se sobrar peixe, porque ele vai abater tanto, ele não aumenta essa demanda, e dá isso de você ficar um pouco desesperado, né? Então, a gente tem esse detalhe aí. Mas, o que a gente percebeu de todos os anos de produção? Nunca foi algo assim, de você não conseguir vender. O que aconteceu foi o seguinte, de um quilo, passa de um quilo, eu cheguei a entregar quase a um 400. Quando passa de um quilo e duzentos, um quilo e trezentos, viabiliza, por exemplo, vim peixe no gelo. O que é peixe no gelo? Aí é aquela questão de peixe inteiro. Então, daí, às vezes, começa a ser São Paulo, Rio de Janeiro, porque o preço do peixe é baixo aqui na nossa região. O peixe está no tamanho do mercado, que todo mundo quer. Vamos supor lá, de repente, São Paulo não tem mais esse peixe de um quilo e quatrocentos. Aqui tem, lá tem um quilo e duzentos. Aqui sai um pouco mais barato, compensa o freto, eles começam a vir pra cá. E é assim que funciona o mercado, né? Enquanto isso, se tiver dúvida, alguma coisa? O Miguel acrescentou, no meu caso, iria engordar de lápis em tanque-rede, nos tanques do sul e peixes carnívoros. É uma boa ideia, né? Só qual que é o cuidado? Qual que é a lógica do tanque-rede? Pra você entender a lógica, né? Por que que ele... ele acaba funcionando. Talvez eu vou desenhar um pouco aqui. Faz tempo que eu não desenho os rabiscos. Tem que ter apagado a lógica. Tá seco. Só pra... Acho que eu vou ter que vir do outro lado aqui. Fica mais fácil. Vamos ver se mexeu. Vou desenhar teu tanque aqui. Beleza? Dois mil metros quadrados. Tá tranquilo, rápido. Só pra você entender. Você tem que entender o sistema. Aí você vai fazer tanque-rede aqui. Tá um quadradinho, retângulo aqui. Beleza. É possível? É possível. Tá. Deixa eu inverter aqui. Qual o sistema do tanque-rede? Como é que ele funciona? Tanque-rede, ele funciona com passagem de água. Nos tanques. Então, ah, eu quero fazer isso. Quero fazer um teslo. Fique à vontade. A única coisa, você vai ter que ter um areador, pelo menos de pá. Fazer essa água entrar em rotação e passar no tanque-rede. O tanque-rede tem a troca por segundos. Isso que você tem que entender. Como funciona o tanque-rede? Quando o tanque-rede tá lá no lago, no rio, né, vamos dizer que tem mais tanque-rede. Vou acompanhar aqui. Existe a circulação de água, tá? Se eles pegarem e deixarem um tanque-rede num lugar que não tem nenhuma circulação de água, o peixe morre por causa do oxigênio. Porque você adensa muito o peixe por metro e acaba zerando o oxigênio. Aí, por exemplo, se for fazer tanque-escavado, não tem problema nenhum. Só, pelo amor de Deus, tem que fazer a água circular. Porque senão vai zerar o oxigênio, tá? Aí você vai ver a trafa subindo e qualquer outra coisa. Então, só tem que ter esse detalhe aí se você quiser fazer esse teste, né? Às vezes você quer, de pé na sua região, fazer isso. Aí você verifica a possibilidade energética. Ver quanto você vai gastar, mas tudo um projeto aí que ficaria bacana pra você, né? Então, muitas vezes acontece esse tipo de detalhe, né? Então, você tem que saber o que você quer fazer. É uma tecnologia que funciona? Sim. Estão produzindo tanque-rede. Geralmente estão trabalhando com 60 peixes por cúbico, né? Depende da região, depende de como é que está a qualidade de água. Tem mais perguntas? Então, se você tiver a pergunta, vá fazendo e a gente vai respondendo. E também, vamos imaginar o seguinte, voltando lá à situação, né? Do amigo lá, como usar calo e sal. Então, vou pedir pra câmera pegar aqui e vamos mostrar aqui, se caso você ficar com frio lá na sua região lá. Como eu faço, né? Então, isso aqui é uma postagem mais antiga. Tá? Era dia 22 de maio, 13 de maio de 2022. Mas o que vale é isso aqui, ó. A gente acaba, nós somos produtores, nós ficamos olhando a previsão de tempo. A chuva, tá conseguindo ver bem? A chuva sempre vai oscilar e falhar. Mas você não vai olhar pra chuva, né? Você vai olhar pra esse aqui. Por exemplo, terça-feira é pra bater a mínima 6 e a máxima 13, né? Na época, né? 13, 7, né? 17, 7. Então, a gente já sabe que de segunda-feira em diante, vai começar a baixar a temperatura, tá? Mas isso aqui é uma postagem antiga. Não é pra essa semana, não. Só pra você entender como a gente faz a aplicação de cal. A gente olha a previsão do tempo. Então, a gente vai olhando a previsão do tempo, acompanhando, né? Por exemplo, aqui, ó. Você tem um... Era no sábado, ela tá tranquila, veio uma frente frio, né? Sinal de chuva. Aí você vai vendo as mínimas e as máximas. Aí você vê aqui, opa. Já a mínima, a máxima é 20 grau, né? Começou aqui. Então, a gente sabe que o tanque, a temperatura da água, não vai atingir 20 grau. Nem querendo, né? Como se fala assim, nem querendo. Deixa eu só ler, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver esse tempo. No caso, qual oriador tem maior eficiência? Chafariz ou oriador de pato? Então, o que que eu ia gostar é... Gostar, que eu vejo eficiência, seria oriador de pato. Conta aí. Por que oriador de pato? Deixa eu ver se eu consigo ficar sentado. Tô prendendo sua dor. Acho que vai dar pra ver, né? O Chafariz faz esse movimento aqui. E joga, e dá aquele azondinho, e vai indo. O de pá, um tanque de 2.000 metros, se você tiver um oriador de pá de 1 CV, ele faz toda a água entrar em rotação. O Chafariz... Vou desenhar aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Imagina que o chafariz tá aqui no meio, né? Tá, Lucas, eu vou aponhar um tanque rede, vou aponhar um Chafariz aqui. Então, você vai ver as ondinhas espalhando pra cá. O oriador de pá, ele vai fazer toda a água circular aqui. E entra em movimentação. Como eu saí disso, porque eu tenho um tanque, faço o uso dessa movimentação pra tratar o peixe. Então, meus tanques, por exemplo... Deixa eu estar batendo aqui. Meus tanques, por exemplo, acaba tratando num lugar só, e daí a ação vai se espalhando. No caso, nesse sentido, assim. E todo peixe ganha. Quando a gente trata uma vez por dia, então vai tratando aqui, e a ação vai se espalhando. Então, tudo fica melhor, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com o oriador de pá. Mas, por exemplo, tem o oriador de pá, e à noite precisa mais oxigênio, você precisa incorporar mais oxigênio, se tem oxílio, aí você já vai colocar um chafariz aqui no meio pra ajudar à noite, e durante o dia deixa o oriador de pá batendo. Só que você tem que fazer um custo energético. Esse é a grande questão, se vai viabilizar ou não, né? Aí, como é carnívoro no meio, o que acontece? Se der a desola, o carnívoro come, né? Não foi mesmo, não foi mesmo. Não, foi mesmo. Boa noite, Renan. Boa noite a todos aí. Então, ali, pra você entender, né? Tecnologia que mais vai existir, né? Mudanças vão existir, tá, ocorrendo muita mudança. Então, só vamos voltar aqui, pode ser um dia a minha pergunta, vamos voltar aqui pra você entender. Aí, beleza. Então, beleza. Deu essa temperatura, então a gente sabe, essa é a lógica pra você entender que a temperatura de água não vai mais subir que 20 graus. É a lei da física simples. E sei que vai ter, teve, né, no ano passado, retrasado, desculpa, em 2022, teve essas temperaturas, né? Então, aqui se inicia o protocolo, né, de calo e sal, ou apenas sal, né? Aí vai depender do quê? Vai depender qual é a dureza do encarbonato. Porque a gente sabe que se a dureza do encarbonato tiver 30 e você ficar fazendo aplicações e aplicações todo dia, cinco dias seguidos, né? Pegar aqui, ó, cinco dias seguidos aqui, vai chegar aqui, vai ficar a dureza bem alta. Então, tem várias formas de fazer. Vai depender da análise da água. Você poderia fazer esse dia sim, esse não, esse sim, calo, e o sal você começa todo dia fazendo, né? O sal não tem problema. Cinco dias daria cem gramas no total, né? Vinte gramas de sal por dia, que é o 100D. E aqui, ó, foi subindo, tá? Então, beleza, estabilizou. Aí, outra semana, vem de novo mais uma frente fria. Aí, por isso que você tem que olhar a previsão pra outra semana. É assim que a gente trabalha. Ah, Lucas, então, se eu sei que vem mais frio, eu corto o cal pela metade. Eu gosto de diminuir a dose. Trabalhar, tipo, com cinco gramas por metro quadrado e todo dia, né? Mas tem pessoas por causa da viabilidade, mão de obra, faz um dia sim, um dia não, também deu certo. Nós testamos todos os manejos, todas as formas de fazer e todos dão resultado, uma eficiência, né? Não deu mortalidade, diminuiu a mortalidade, toda essa questão. Aí, depende do que fica melhor pra você. Mas, entre você fazer uma coisa, e não fazer nada, tem que fazer, porque quem não fez nada teve muito prejuízo depois. E, às vezes, demora três, quatro dias, cinco dias pra você saber. Aqui também é um pouco antigo, é uma postagem que tá ali no Instagram. Também, ó, 10 de outubro de 2022. Só pra você entender esses rabiscos. Amônia, nitrito, dureza e carbonato. Então, pra você ver que ocorre oscilação, né? Então, são os tanques. Aí, por que que você tem que ir anotando, ó? Aqui tava 50, 50, 50, 30, 30, 30, 50, 40, 20, foi pra 60, né? Então, provavelmente, tava chovendo aqui. Aí foi introduzido, né? E saiu o sol. Ó, 20, 30, nenhum tanque, ó. 20, 30, no mesmo dia, né? 20, 30, 30, 20, 20, e 20, né? Na outra maneira, 40, 40, 40, 40, 30, 30, 30, 20, 20. Então, aqui a gente fez a aplicação de cal. E se você pega aquela ideia, não, fazer a aplicação de cal toda semana, a cada 10 dias, você vai aplicando no lugar errado, no lugar que você precisaria aplicar mais, você não aplica, né? Então, você tem que ter um papel aqui no caso, mas hoje tá no grupo do WhatsApp. Na época, gravava muito isso aqui pra você entender o ciclo do nitrito, entender o ciclo do amônio, né? Aí você entender no ciclo do nitrito, o amônio tem que você tem que pôr no papel. Você tem que lembrar que você é um produtor, né? Só pra você entender como essa dureza em carbonato, né? Eu dei aqui, ajuda você a economizar dinheiro e manter qualidade de peixe. Deixa eu perdido no meu mouse aqui, que é contra a mão, né? Então, cal normal, cal rige, né? Aí aqui, por exemplo, né? Também, 27 de maio de 2022, então, a gente foi ali na água e show, né? A gente pegou o peixe fungado aqui, pra você ter noção, né? Então, não foi feito protocolo, ele foi muito mexido, foi classificado, se eu não me engano, vacinado, teve um dia de campo antes, né? Então, acabou dando bastante problema, né? Ali deu uma oportunidade pra mostrar pra você que começa a fungar. Mas por que começou a fungar? Fungou por causa que foi mexido com ele. nesse caso, mas não foi usado protocolo de cal e sal. Essa é a questão, né? Aí, nisso que você tem que ficar analisando. Por exemplo, nessa imagem que você viu, imagina você recebendo um alevínio juvenil. O alevínio fica mais difícil, mas o juvenil. Vai falar, tem gente fazendo, não pega, não recebe o juvenil no inverno. Depende da tecnologia que você usa, depende da técnica que você usa. Você usar o timesen, na caixa de transporte, na ordem, antes de descarregar, você fazer uma climatização, usar protocolo de cal e sal ajuda muito, né? Aí tem propriedades que só se me enderecebe e descarrega. Aí não faz cal, não faz sal, não usa esse protocolo. Não olha a temperatura. Uma outra grande dica aí pra você, por exemplo, o pessoal espera aumentar muito a temperatura de água, né? ou seja, assim, deu um dia de chuva, espera esquentar dois, três dias, daí pensa em alojar. Aí que tá a questão. Você sabendo que vai ter previsão de temperatura alta, você mexe um dia antes, no dia frio você mexe. Eles fazem loucura, não. No dia frio você mexe, porque no outro dia ele vai estar lá e já tá subindo a temperatura. Porque às vezes você esperar até o dia bem quente, que a água tá mais quente, e depois que você mexe onde você fecha e no outro dia começa a cair a temperatura, é batata pra ele. Entendeu? Conseguiram entender essa questão ali? Deixa eu ver se tem mais perguntas aí. Aí você fala assim, ah, eu não gosto de fazer isso aí, não quero, tá tudo bem, cada um tem a vida que escolhe, né? Então, por exemplo, vocês talvez viram postagem sobre umas desobas, né? Então, o produtor fala, ah, desoba, prejuízo, grande coisa, né? Então, vamos falar sobre desoba, o que você pode fazer a respeito de desoba, né? O que que acontece? Hoje, o mercado se equilibrou, é um quilo pra cima, sobra de peixe, normal, o mercado figurístico é melhor pra ele ser peixe de quilo, porque é a mesma mão de obra que passa a faca num peixe de um quilo passando em setecentos, né? É a mesma, o tempo praticamente é o mesmo, então ele consegue produzir mais com peixe maior, tá? Só pra vocês terem noção, então o figurífico gosta disso aí. A desova automaticamente acontece, por exemplo, geralmente, peixe que tá dando bastante desova já é peixe de ano. O que que é peixe de ano? É um peixe que foi alojado, que foi alojado, foi alojado ano passado, né? Então eu postei um vídeo ali, foi proposital, né? Que um produtor gravou, né? E tá dando muito, esse ano tá dando muito e de novo, e eu também bobeei nessa, porque a gente acaba esquecendo, então vê como um ano muda pro outro ano. Lucas tem um poço que a água é salobra nos tanques, que usamos as águas dele. Não temos alteração de nitrito e amônia, o que você me diz sobre isso? Lucas tem um poço que a água é salobra e o que que eu vou dizer sobre isso? Uma coisa boa, né? Se você não tem alteração de salobra nos tanques, que usamos a água dele, não temos alteração de nitrito e amônia, o que você me diz sobre isso, né? Então provavelmente o que acontece? A água é salobra, né? Teria que ver quanto salobra é, Luiz, né? Mas se você realmente faz análise, justo esses tanques não tem alteração de amônia e nitrito, esse monte não tem, é algo que a água não faz do mal, não é tão salobra assim, porque se fosse muito salobra ela ia causar impacto nas bactérias, né? Então o excesso de sal você mata bactérias, ele é esterilizante sim, mas tem que ter uma boa concentração, né? E daí no teu caso, como é salobra, às vezes você não vai precisar aplicar sal, né? Então Luiz, aí você teria que verificar como aquele histórico daquele tanque usa esse poço salobra. É um peixe que geralmente não fica doente, é um peixe que vem mais rápido, que peixe que ele é, né? Então esses são os dados que vai mostrar pra você. Então a água salobra, se a água salobra já tem sal, né? E às vezes, além de sal, vai ter muitos minerais, né? Então às vezes o que vai acontecer? Não tem água. Então sem cachaça aqui, só tem água aqui. Aí o que vai acontecer? Tem minerais que a gente nem sabe, né? Por exemplo, uma água de rio, mina, geralmente já não tem tantos minerais, tá? Porque o pH já é mais ácido e o pH de poço já é mais alcalino, né? Ou seja, tem mais minerais, né? Então o que eu posso dizer é isso. Luiz, por enquanto, agora vai precisar um pano seco, porque agora ferrou tudo. Agora morreu tudo. Tá? Não sei se era isso que você queria ouvir, mas é isso. Boa noite, mano. Cara, fiquei muito contente de ver você e seu esposo sendo batizado na glória de Deus. Obrigado, amigo. É uma experiência em tanto a glória de Deus, né? Na verdade, o batismo foi no Espírito Santo e isso não é filmado, né? Por causa que é um pouco diferente da nossa religião. Por exemplo, eu, na minha religião católica, a gente nunca passou por isso, nem na evangélica, que é o batismo em Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É um batismo em línguas, né? Talvez você já ouviu falar, depende se a sua religião é normal, mas a gente vai falar nossa religião um pouquinho aqui, não era normal pra nós. Fui batizado, por quê? Porque eu li a Bíblia, no Antigo Testamento, e lá antigamente era normal, né? Os forasteiros virem eles fazerem todo aquele preparamento pra pessoa ser batizada no Espírito Santo, né? Então, depois a pessoa acaba falando em línguas. É uma... é uma experiência muito boa e acaba seguindo o seu propósito. É... Só pego o Tarumã lá. Agora lembrei. Já que você comentou ali, vou comentar um... Vou mostrar aqui pra vocês ao vivo. Que às vezes a gente precisa compartilhar ali. Isso aqui é um Tarumã. Vê se tá focado. Eu tenho que até fazer isso, acabei esquecendo, já que você comentou, acho que essa era a dica, já. O que é um Tarumã? Eu só não sei se é chinês ou japonês, tá? Peço desculpa. Enfim, esse Tarumã só pode ser ganhado, tá? Então, você ganha de uma pessoa, então ela te presenteia com esse Tarumã, você preenche um olho dela, risca, no caso, não tinha uma caneta na época, era em junho, não lembro o dia de junho, era como é de junho lá, e atrás você faz o seu pedido, não precisa escrever, mas no meu caso, eu fiz essa escrita, vocês vão ver que a letra é bem feia, a única coisa que eu esqueci é aponhar a data, né, porque a gente não... foi a primeira vez que a gente fez isso, tipo, nunca tinha ouvido falta da mão, a gente não aponhou fé, para falar bem a verdade, para você, a gente não acabou não aponhando fé, tá, a letra vocês não vão entender, tá, mas eu vou ler para vocês aqui, o meu pedido na época, lá em junho de ano passado, era se conectar com o Espírito Santo no mais alto grau, é simples para vocês verem, então o batismo do Espírito Santo é nada mais, nada menos isso, é você conectar com o batismo no Espírito Santo, e eu nem sabia que existia isso, e acabei conseguindo realizar esse desejo, e a simbologia do Taramã é você preencher o outro olho, tá, então já que tocou no assunto, a gente vai preencher o outro olho, porque o desejo foi realizado, é muito massa isso aí, e queimar depois, para ficar tranquilo, tem que preencher o olho, depois tem que fazer fogo, não vamos fazer fogo aqui, tá, não, tá, enquanto isso, você vai chegando aí, se tiver mais perguntas, eles querem te lá, estão falando, desova, tem a parte desova, o que que eu queria, ah, vixi, daí eu vou na frente, eu tô meio complicado aí, câmera me desseguida, então o que acontece, por exemplo, assim, vixi, tô na contra, seis, a, a oito meses, dificilmente vai ter problema sério de desova, né, meses, tá, por quê? porque aqui ela ganha idade, maturidade, pra começar a desovar, então ela, se ela começar, se a reversão acontecer, alguma coisa, vai começar, e até oito meses, o que acontece, se tiver, vai ser um, uma larva, vai ser um peixinho aqui, desse tamanho, então, não te dá prejuízo, mas, se passar de doze, ai, tô na contramão aqui, tô com preguiça de levantar, apenas por meses, doze meses, sabe por que eu tô com preguiça de levantar? Porque daí eu corri 15 quilômetros hoje, daí eu tô com preguiça, né, esse é o problema, né, doze meses, o que acontece, esse desova aqui, ela teve quatro meses, pra crescer, então o córion aqui é um surto mesmo, então, o que que acontece agora? O que tá acontecendo com os produtores? tá dando muita desova, mas, a reversão não foi bem feita, concordo, a reversão não ocorreu como deveria, né, então, eu fui lá no produtor, esse vídeo, ele não mandou diretamente a mim, então, foi outro do outro do outro, que mandou esse vídeo, né, então, o que que eu fiz? Postei o vídeo, pronto, né, deu problema? Sim, deu problema, vamos lá conversar, vamos lá conversar, entender o caso, realmente era esse problema, né, porque, assim, teve propriedade, não, nossa, juvenil, que deu muito mais, né, daí eu falei assim, ainda tá baixo, eu falei, tem uns lugares que deu muito mais, né, tem propriedade aí que 16 toneladas, 3 toneladas era desova, né, ali ficou, acho que 19 toneladas, 3 desova, né, então, mas é prejuízo, realmente é prejuízo, já tive isso, eu acho que no ano 2022, é o ano que eu entreguei o peixe, não era esse ano, mas era o ano assim, agora eu vou ter que explicar aí, é o ano que você pega um peixe que passou, um juvenil, passou o inverno, no caso lá daquele produtor, ele pegou e o recebeu do inverno, é mais fácil acontecer, porque ele dá o tempo, e daí o que acontece, passou o inverno, dá os 6 meses, mesmo que não tenha tamanho, às vezes ele começa a desovar com 400 gramas, 300 gramas, porque ele tem idade para isso, tá, então, isso que acontece, então se você for passar um juvenil no inverno, já sabe que a tendência de dar mais desova, é normal, é mais natural, do que você pegar, por exemplo, uma divina ali em outubro, e já entregar agora em abril, maio, porque daí ele está chegando na maturidade dele, e se ele querer, que nem na nossa região agora, não vai mais desovar, porque a temperatura cai, se desovar é muito pouca coisa, sem natureza, a gente não tem controle, então, por exemplo, na hora que você quer produzir, tem que estar lá acima de 25 graus, 24, 25 graus, para a matriz desovar, mas na natureza, depois quando está lá, para virar uma desgraça, uma praga, pode ser com 22 graus, lá vai surgir uma fêmea que vai desovar, né, a natureza, ela se defende muito rápido, então, por isso que agora no inverno, por exemplo, se você alojar no inverno, vai ter esse desafio, então, todos os juvenis vêm alojar no inverno, de maio de 2022, foi um ano muito frio, era maio, frio, e chegou até outubro, águas frias, então, ficou esticado muito tempo, aí não deu desova, e ano passado, já teve desova mais cedo, porque a gente conseguiu comprar o levino mais cedo, então, você já percebe que na hora de comprar o levino, então, qual que é a dica que a gente pode dar? Alojou no inverno, para passar o juvenil no inverno, para não perder tempo, não tem problema nenhum, vai ter uns desafios, desafio de usar bastante cal e sal, se estiver frente fria, é ariscado um pouco? Sim, senhor, é ariscado, porque se pegar um inverno ruim, o que é um inverno ruim? Com muita chuva e pouco sol, então, por exemplo, ficar cinco, seis dias, já aconteceu um ano, ficar cinco dias, nublado, chovendo, e a água nem baixou tanto a temperatura, mas o peixe sofreu tanto, e chegou a dar um pouco de doença, tem mais mortalidade, que você pegar uma queda de temperatura seca, e depois sai o sol, porque assim que sai o sol, você sabe, o peixe sobe para cima, ele toma banho de sol, e o sol, ele aquece rapidamente, e a tirada só precisa daquelas quatro horas, banho de sol, já ajuda ela muito a aguentar, agora, se não tem sol nublado, não existe o calor, temperatura de água fria, então, ela não consegue se aquecer, lembra-se, a tilápia é sangue frio, ela é que nem um lagarto, né? Ferreira, minha tilápia já tem sete meses, e não está desenvolvendo, comprei um olhador, deu um resultado no mesmo momento, mas agora, elas não estão querendo comer direito, deve ser por causa do frio, ou só do Minas Gerais. Ferreira, 31, Ferreira, então, tem que ver qual temperatura de água, está atingindo as suas águas, agora já, que em Minas é muito parecido com nós, até pior que nós, em temperatura de água, mas você já deu uma dica aí, para você, você colocou um olhador, desenvolveu um pouquinho mais, só que daí, você foi aumentando o trato, de repente, de repente, parou por aqui, porque falta oxigênio de novo, aí teria que comprar mais um olhador, aí você teria que ver esse caso, se não houve alteração de temperatura, o mais comum é isso, você coloca o olhador, aí fala, nossa, agora o peixe está comendo isso, a demetria sobe, de repente, ela estabiliza, faltou oxigênio, tá? Então, tem que ter esse cuidado aí, aí se tu tiver temperatura de água, se tiver estufa, não teria esse problema, correto? Henrique, se tiver estufa, não teria esse problema, correto? Do que? Do frio? só me ajuda ali, Henrique, fantão, que eu não entendi aqui, pede desculpa, às vezes a gente vai falar, não olha aqui, é que vocês têm o retardo ainda, então, se tu puder repetir, se tiver estufa, não teria esse problema, correto? a do sol, a boa, boa Henrique, essa é boa, tá? E temperatura? Tá Henrique, eu vou te dar uma boa notícia, uma má notícia, não sei se tem boa, mesmo na estufa, você, sem sol, cinco dias, temperatura de água, vão cair, tá? Vai perder, trocar calor. O que que a estufa faz? A estufa faz, o cameraman tá muito preguiçoso, já quer sentar, a manhã já quer sentar, deixa eu me mexer, então, só pra dizer que eu também vou sentir umas dores nas pernas e dores nas costas, vou fazer, ixi, não deu muito certo, dessa vez limpa o quadro antes de vocês começarem uma live, uma dica, tá? Vou fazer aqui, esse aqui é pra ser seu tanque, esse aqui é uma estufa, tá? É melhor usar o TUCAD aí, não tá muito legal, né? Beleza. Qual que é a lei de física? Calor. Vou fazer assim, o calor sobe, vai subir, e o frio desce. Até aí tudo bem, né? Então, o que que a estufa faz? Tinha que ter mais cor de calor e tal. A estufa ajuda, por exemplo, acontece muito, muito em tanque escavado, o vento, vento do sul grasgando. A estufa não deixa aquele vento passar na água e levar a temperatura embora, né? Ou seja, porque tá ocorrendo a troca. O quente sobe, o frio desce. O que que acontece? Se não tem sol, não tem radiação de sol, não esquenta esse ambiente. por mais que o vento não passe, vai ocorrer a troca. Como eu sei disso? Porque lá no alevineiro, lá onde é que veio aquele alevine que deu o desola, lá no produtor, que eu cheguei já, o alevine já estava pronto. Então, a gente acreditou, né? Não sei o que que deu, mas enfim, a gente tem que assumir as trojadas, por isso que fui lá e resolvi o problema, né? Por isso que eu postei também. Pra vocês entenderem que nada é perfeito. Todo mundo vai ter bucha pra ser resolvido na vida. Então, por isso que eu postei no meu canal, porque eu já estava muito longe, né? Daí fala assim, falar por mal nas costas, então joga o público a merda no ventilador e pronto. Só pra vocês entenderem. Então, a estufa ocorre esse tipo de coisa. O que que nós tínhamos? Nós tínhamos uma bomba de calor, vermelho é calor. Pegava, aquecia a água, voltava a água quente, vinha a água fria. Mais a estufa, beleza, deu certo. Mantínhamos 25, 26 graus. Não conseguia mais, porque aqui estava dando, chegava dias, estava geada. Então, estava menos, mas vamos falar assim, na grande maioria, 10 graus de temperatura de ambiente. Se não tivesse a bomba de calor, a água ia ter atingido igual a temperatura de um tanque. Dias nublados, tá? O sol, agora vamos falar assim, deu um dia de chuva, e saiu sol. Aí, aqui dentro, sem mentira, opa, chegava a 50 graus aqui dentro, com estufa. Saiu sol, cozinhava, você não conseguia nem trabalhar direito, é 45, 46 graus. Aí, o que acontece? Se aqui está, o saco, se a água, no caso lá, estava 24 graus, e aqui 50, aí ocorria a troca, e aquecia. Mas, daí você entende, que se não tem sol, e tem frio, vamos ver esse cara, veja aqui, não tem, mas tem frio, e aqui fora está 10 graus, o vento vai batendo na lona, ela esfria a lona, a 24 graus vai subindo, e ela vai ocorrendo a troca, porque o ambiente aqui dentro, mesmo que a estufa, batia 16 graus. Vamos dizer assim, e a água da 24 vai ocorrer a troca. Então, por isso que a estufa, ela ajuda muito, ela resolve essa questão de aproveitar a energia do sol. Mas, se ficar 5 dias nublado, você vai ver que a água vai cair. Só que, assim que sair o sol, já vai acontecer o carregamento da bateria, já começa a esquentar. Mas, com a bomba de calor, aí a gente resolveu, esse problema ficava acima de 24 graus, 25, sem renovação, ou com muita pouca noção, só para manter a energia, então ia trocando pouca coisa, e aí a gente caia 24, e com a estufa chegava a bater 28, 29, daí a gente desligava a bomba de calor. Aí depende muito da temperatura ambiente do momento. Então, para vocês entenderem, agora em cubagem, vai ser, fazer pergunta difícil ali, qual é o tamanho do bombo de calor? Vocês entendem o que é uma bomba de calor? Essa outra pergunta, né? Bomba de calor não era existência elétrica. Existência elétrica gasta muita energia. Bomba de calor é algo muito simples. Eu vou ver se vocês quiserem que eu fale sobre a bomba de calor, vocês mandam aí, falam sobre a bomba de calor, senão a gente bora para frente aí. Vocês às vezes já sabem o que é a bomba de calor, não tem porque ficar repetindo um assunto. Então, isso que a estufa faz. Então, existem uns tabus assim que, ah, tem um tanque escavado na surda e não, tem muito tilata pequena, tem algum remédio para matar a tilata nova? Pera, o remédio da tilata nova é você secar o tanque. É que nem aconteceu no vídeo, você já, no Instagram ali, nas últimas postais, você vai ver. É tirar, não tem, no caso secar, não tem o que fazer. Esse é o remédio que você tem, para você, e inserar um ciclo. Não tem outro remédio. O que seria a bomba de calor? Imagina aí que você não ia saber. Só filmar o ar-condicionado lá. Aí o cameraman vai agora filmar. O que é a bomba de calor? Esse ar-condicionado é o bomba de calor. Isso é bomba de calor. Aí as pessoas falam assim, mas eu não entendi. O ar-condicionado, que nem esse aqui, é quente e frio, é esse processo. Ele usa o gás, e eu só não vou lembrar os números de corpo, que já faz, já está fazendo um ano, né? Já está fazendo um ano, porque a gente se meteu nisso, e daí a gente estudou tanto. Mas se eu não me engano, esse gás, o R22, eu vou chutar ali os números, mas é bem violento mesmo, ele consegue tirar o calor a menos, é menos de 100 graus negativo. É uma coisa absurda. Ou seja, no mesmo negativo existe calor, ele tira, para vocês entenderem. Então a bomba de calor, ele usa energia mecânica. A resistência é um curto elétrico, ou seja, positivo com negativo, e dá um curto, então ocorre o aquecimento. A bomba de calor pega esse gás, por exemplo, o R22 tem outros gases, o ar-condicionado já foi mudando, e faz circular. Então de um lado, que nem aqui no caso está no frio, está saindo frio para aqui dentro, para eu não suar, e lá fora está saindo ar quente. Aí no verão você vai perceber isso. Bem legal. Só que no inverno, o que você faz? Você pega, liga o ar no quente, para esquentar o ambiente, vai sair o quente aqui, e o frio sai lá fora. Então começa a congelar lá fora. Então isso é bomba de calor. Só que daí a gente entendeu, o princípio, né, você pode usar um ar-condicionado, esses antigos, era o R22, que não é inverte, a gente simplesmente instalou bomba de ar-condicionado. Então lá no alivineiro, lá na questão lá dos laboratórios, instalou-se a bomba de calor. Pegou esse ar-condicionado, desmontou essa parte de frente, tem a gradezinha, que passa o gás, que ocorre a troca, que passa a ventilação, e isso ali se põe na água, e fez circular a água ali, e pronto, acabou, aqueceu. Qual que é a eficiência disso? Joaquim, qual é a área ação para tanqueira, sistema de tanqueira? Já vamos falar aí. Qual que é a economia? É no mínimo quatro vezes mais econômico uma resistência. Por exemplo, mil watts na resistência elétrica equivale a... na bomba de calor ele equivale no mínimo a quatro mil watts, porque é mecânico, ele só precisa ter um comprensor que faz o gás entrar em circulação, porque ele vai pegar o frio aqui, um exemplo, né, ele vai pegar o frio lá fora, do jeito que está, e vai aponhar para dentro, ele vai tirar o calor daqui e jogar para fora. Isso é o que o gás faz, isso é a bomba de calor. Pronto. O Henrique mandou ainda, como se fosse um instaltor na parte de baixo, da excursão? Não. Você vai aponhar, tipo, a parte... como eu falei, esse radiadorzinho na água para esquentar. Esse aqui mesmo, você pode desmontar um ar-condicionado, né. Então, por exemplo, um ar-condicionado desses equivale a uma resistência de cinco mil watts, se eu não me engano, é que eu não lembro agora o tamanho de doze mil BTU, né, para vocês entenderem. Aí ele vai gastar, tipo, quatro vezes menos, né. Então, acho que ele dá um pouquinho mais dessa... E a gente testou isso, então, como depois deu esse problema, a gente instalou vários, fizemos as nossas baia lá para reversão, tal, tal. Aí lá, cada baia tem lá uma bomba de calor. Daí, em torno de dezenove cúbicos de água, tem uma bomba de calor e mantém a temperatura ideal. com a entrada de água controlada aqui sim, né. Então, só para manter, porque no dia que bate 10 graus, o ambiente, ocorre muita troca. Então, mesmo com a estufa, vai ocorrer muita troca, né. Difícil para vocês entenderem aqui. Qual a areação necessária para o sistema tanque-rede? Joaquim, Carlos, né. Então, essa é a questão. Qual é a areação necessária? Depende, vai estar no rio, vai estar no açude, um oxímetro para decidir essa situação. Porque muda todo o jogo, tá. Então, essa é a questão. O oxímetro. Vocês têm que entender. A maior dificuldade hoje, assim, é a questão é... Então, o peixe respira. E, às vezes, ele vem fazer respirar, né. Ele começa a subir para cima da água. Daí, se ele ficar louco, até mesmo que um peixe vai soar para cima da água. Se ele respirar, vai esperar... Aí, chega a faltar água. Esse é o maior desafio hoje na psicultura, tá, gente? A maioria das doenças está ligada a... Falando do oxigênio, um perigo. Está matando esse peixe durante o dia. Principalmente agora no inverno. Sei que vai acontecer muito problema só porque você não quer agitar a água. Ou seja, não tem um olhador para dar agitação. Tem esses desafios, né. Deixa eu ver se... Estou esquecendo mais umas perguntas aí. Vai fazendo pergunta aí, senão... Vamos inserir a live porque eu estou cansado. Fiquei em dúvida. Quando você fala em alimentar de lá, apenas pela manhã. Como eu já falei antes aqui, alimento quatro vezes ao dia pela manhã. Percebo que eles comem mais. A temperatura do meu tanque pela manhã é 26 graus e já na parte da tarde ele chega a 30 graus. Piauí, né. A cidade lá que ele está e mandou essa semana essa pergunta, né. Então, ele teve essa dúvida. Então, o que acontece, né. Pelos dados que a pessoa mandou 26 graus pela manhã e final da tarde chegar a 30 em Piauí, né. Aí, o que acontece? Ah, tá. Pela manhã eu percebo que eles comem mais, tá. Então, ele trata quatro vezes por dia. Então, duas vezes de manhã ou duas vezes da tarde. Ele mesmo está percebendo que pela manhã eles comem mais do que pela tarde. Só pela temperatura de água. Que nem, por exemplo, pela manhã está 26 graus a temperatura ideal para a tilápia. 26, não passando 28 no dia inteiro. Foi o melhor deslindimento que a gente teve, né. Nessa questão. Lucas, fala aí a necessidade de turbinar a tilápia antes do frio. Sidney e Braga. Turbinar. Ah, tem antes? Eu estou pulando as perguntas ou não está aparecendo aqui? Não está aparecendo aqui. O que acha de placa solar em cima de RAS é viável? Em cima de RAS viável? O que que eu vou te falar? Assim, placa solar numa maneira geral. Não sei qual estado que você está. Se eu não me engano, aí no Paraná tem incentivo do governo estadual com subsídio nos juros, né. Então, enquanto é possível fazer isso sim. Por quê? Para que se o governo está incentivando com a placa solar porque ele vai tirar alguma coisa, né. Então, às vezes, futuramente pode se cortar o TAM. tem o TAM. O TAM é o que está na conta de luz tem que estar escrita uma sigla. TAM quer dizer que tem um benefício do governo federal ainda que você tenha tal da luz noturna. Ou seja, das nove e meia da noite até ou nove horas da noite ou nove e meia da noite não lembro até seis e meia da manhã ou até seis eu sempre confundo acho que até seis horas da manhã tem um subsídio. Mas você fazer a soma desses dois no convencional para nós não lê esse mês que está ainda 65 centavos provados no normal mas o desconto noturno dá uma média de 50 centavos. 50 centavos você já compensa fazer investimento em placa solar. Então, se há essa possibilidade a única questão qual é a pergunta que a gente faz? Depois que todo mundo tiver a placa solar eles vão taxar ela? Vão criar um imposto? Essa é a pergunta. Mas enquanto a gente não sabe a gente vai lá e faz. se lembrar e fala aí necessidade de turbinar a tilápia antes do filme então não sei o que você quis dizer se era bactéria de turba ou não se é turbinar a tilápia então, por exemplo tem como ser turbinar a tilápia no inverno no verão que é o uso da bactéria de turba é um ditivo específico que você usa na aração então você tem mais vontade de aprender sobre isso basta mandar um direto para nós ou até mesmo pegar e fazer que nem o Sidney fez acabou testando e ver as as vontades qual a vantagem por exemplo no inverno a temperatura de água de 6 graus você vai lá para a tilápia parece que está 19 graus 20 graus você fala impossível de ter fome mas por que isso acontece? porque o frio ela ataca o fígado durante a tilápia essa é a questão não está mostrou e daí o que que ataca o fígado? a oração aditivos ataca o fígado é chás é infelizfora natural mais a proteína mais temperatura e aí o que que a gente faz? a gente faz um remédio para acabar ajudando o fígado nós recuperando o fígado aumenta a imunidade da tilápia melhora todo o sistema digestivo dela melhora todo o sistema homológico dela e e a consequentemente ela ganha mais fome com isso ela aguenta mais pancada mas ela não é de fero a bactéria biturba não é o bala de prata não tem como porque as vezes a oração vem muito desbalanceada as vezes você faz um manejo por exemplo e não faz para colocar o sal são exemplos que acontecem muito mas a pessoa que faz mais ou menos certinho por exemplo não tem problema então por isso que o Sidney acabou ali comentando fala sobre a bactéria biturba porque ele usa já mais tempo e vê os resultados resultados que não tinha antes de usar o produto então para você ver existe produto que te ajuda no inverno tem várias formas teste porque é o melhor quer dar uma chance para nós usar a bactéria biturba bora lá então tem os aditivos também então espero que tenha ajudado ali o amigo de um peixe de um quilo entender que quando ele vai usar o calo e sal ver se tem mais perguntas a gente se aparece e se você tiver mais perguntas vá fazendo hoje a gente está ali mais cansado infelizmente peço desculpa o dia mais agitado então a gente vai perdendo um pouco o fôlego mas estamos aqui para ajudar vocês com as perguntas que vocês tiverem aí por exemplo deixa eu dar uma avisada aqui o que eu fiquei sabendo com o vídeo que apareceu que agora eu sou o Pablo Marçal dos peixes já fiquei muito contente com isso isso é bom já mudaram meu apelido Pablo Marçal dos peixes é para acabar e o que mais nós podemos ajudar aí vocês não tem pergunta vocês estão de boa hoje está chovendo sem a aeração quantos tilapres por metro cúbico você gosta de trabalhar Edu primeira coisa teve um produtor ele não vou falar nem o estado para não dar problema ele acabou com uma ideia seguinte não eu vou pegar um lugar lá muita área e não vou colocar vou ponhar pouco peixe por metro e não vou gastar energia eu tenho área tenho água tenho tudo não tinha nem energia elétrica na época e ele pensou nesse princípio só que começo deu tudo 100% certo quando o peixe começou a crescer engordar veio um clima não muito agradável muito calor começou a se morar em peixe teve que comprar um gerador a diesel puxou parte elétrica emergencial não sei quanto diesel foi gasto porque até que veio a areia por exemplo ele já tinha pedido a areia mas ele foi colocando achando que ia conseguir porque menos peixe por metro então deu um transtorno muito grande o que que eu vejo teve um produtor que compartilhou também e ele na produção no início dos primeiros 30 60 dias ele não deu muita pelota em ligarem a dor no tanque porque é pouco peixe por metro acho que é 4 peixes 5 peixes por metro o peixe vem ali não vou ligar não vou gastar só que nessa brincadeira quando eu vejo ele perdeu 200 gramas até o final estoura um pouco a conversão e dá esse tipo de problema então hoje por causa do clima a mudança é muito difícil falar assim produzir tendo lucro sem usar um areador é uma coisa você fala assim vou produzir tilapia e não vou usar numa areção você sabe que a tilapia come muita coisa a gente já fez testes tratar alface arroz cozido tudo que você pegar e põe ela vai comer mas ela vai converter ela vai chegar onde você quer então é que nem por exemplo assim eu quero pra minha minha produção eu tenho lá as pedras alface tenho ventilha tenho sei lá o que vou cozinhar isso vou cozinhar milho vou cozinhar arroz vou cozinhar arroz vou cozinhar arroz e feijão pode dar aquela vai comer vai ficar à vontade a gente lá vai comer tudo não tem problema nenhum tá condicionados por cerveja de areador Edu aí você pegou de novo uma questão que eu tô tentando compartilhar aí com vocês esquece toneladas por CV calcule-se quantos que em interação você joga por dia pra saber quantos areadores você precisa por quê? por exemplo não estamos falando de temperatura agora pra você você vai ter um tanque lá vai ter 10 toneladas de peixe aí você vai calcular o cara fala lá ok 2 toneladas por areador não sei como é que tá as brincadeiras faz tanto tempo que não não cuido mais disso não quero nem saber mais disso vamos falar que ele fala lá que é 4 4 ador ligado naquele tanque a temperatura de água caiu deixa eu pegar a calculadora só pra não falar tanta besteira não era tanto os os números ser mais reais possível né deixa eu pegar aqui ó vamos lá 10 toneladas vamos dizer que tá aqui nesse protor de 1 kg só pra vocês verem né então por exemplo 10 toneladas ali depende da temperatura ele ia tá comendo 150 kg de eração tá normal temperatura normal beleza aí deu frio e ele só tá comendo 50 kg de eração né só pra ter uma ideia ele ia precisar ali de 6 cv pela quantidade de eração 150 kg mais ou menos né depende da temperatura 5 a 6 cv e o teu tua cálculo lá fala pra pôr 4 adoradores ligados né porque está ligado em tonelada por que que ela não dá certo uma quando o peixe mais novo não vai bater quando o peixe mais velho ele aguenta mais ele precisa menos oxigênio ele é mais calmo comparado ao peixe novo então já aconteceu por exemplo deixa eu ver tem uma pergunta esse meu mouse aqui 2 toneladas por cv e a turma fala né é falar eu também posso ficar falando aqui né é muito fácil né aí que nem você falou até 3 toneladas né mas a pessoa não entende é um mercado né por exemplo eu sou eu imagino o seguinte eu sou vendedor de de areadores né aí você vem já vem com aquela história né o fulano lá fala que a marca x é 3 toneladas um cv aí eu vou falar não é 3 e 100 cv aí ó vai economizar energia começou aquela brincadeira com duas e foi brincando aí tem a pá especial aqui pá especial lá ai não sei lá o que um monte de coisa desafia qualquer um tá ao vivo vai ficar gravado desafio você fazer o seguinte em vez de se falar toneladas de peixe fala em quilos de areação por dia porque não faz sentido se falar toneladas de peixe em quilos sim porque chega o inverno o que acontece tem 10 toneladas e às vezes aí um areador vai bater o inverno e dá suficiente de oxigênio como é que vai ser por tonelada não vai ser por tonelada vai ser por quilos de graça porque no inverno você vai trabalhar bem menos se você ainda não sabe no mínimo né a máxima ela vai consumir no máximo 30% do oxigênio do seu tanque o resto é todos os seres vivos e nesses seres vivos eu chuto 50% é a matéria orgânica que consome então se ela come 150 quilos de areação ela vai cagar teoricamente 150 quilos de areação né vai ficar um pouquinho enfim aí vai diminuir aí quem consome oxigênio é a matéria orgânica é o resto da areação aí você vai entendendo o jogo Lucas mas como é que você sabe disso porque eu peguei um oxímetro eu acompanhei e um produtor muito teimoso não queria comprar oxímetro eu queria ajudar ele e falei cara como é que eu vou ajudar os produtos que não entenderam aí o que que acontece vai por quiloderação aí nós pegamos o oxímetro mais ou menos o que que oscila temperatura de água né então dá uma oscilada aí quem tem sonda vai quem tem sonda já é só cuidar quantas quiloderações você trata quando você ver ligou você vai ter essa informação agora muito simples aí vê se é por tonelada de peixe ou se não é por CV ou se é por ração então aí você começa a entender que certas teorias estão aqui porque a questão de mercado porque todo mundo fala a mesma linguagem imagina um vendedor de areador falar em quilos de geração não o meu aguenta 100 quilos de geração aí você não vai dar pelota porque até o outro fala assim não o meu aguenta 6 toneladas de peixe 100 quilos de geração 6 toneladas de peixe aí qual que você vai qual linguagem você vai acabar se formalizando pediu ir para 100 quilos de geração seria quanto CV nos 4 aí aí por exemplo depende de temperatura de água por exemplo tem vezes que a gente chegou a fazer cálculo assim pelo oxíndio na nossa propriedade que batia às vezes vindo dias quente quente e tem ruins mudança climática estação de ano lua cheia desgraça estava dando 17 quilos de geração um CV só que assim era porque é teste para não deixar sofrer para você querer manter aqueles 2.8 pelo amanhecer mas em grande média fica 25 quilos de geração um CV mas se a temperatura vai baixando vai ficando 22 graus aí já muda tudo você já pode ir alongando vai 30 35 quilos de geração para um CV por que isso acontece porque o seguinte quanto mais baixa a temperatura menor é as moléculas do oxigênio a água sobe no lugar por exemplo quando está 30 graus dentro da esponja que é a água que é uma esponja só fica uma molécula no frio fica duas então ocorre a incorporação mais rápida é só esse o detalhe boas perguntas aí estou gostando e aí Bloemer a camiseta serviu? eração com ácido orgânico é bom? tudo que for para ajudar a tilapia é bom mas acho que o guarda ali dá para falar quando se põe muito aditivos eu falo aditivos porque hoje já tem muitos ácido orgânico ácido lá fica uma mistura o que a gente pegou se a tilapia tiver com problema no fígado e você introduzir algo ácido e o problema for o fígado vai piorar tá? porque vai atacar o fígado então teve ano passado acho que teve um problema de eração que a gente de cara achou que era eração e naquele ano foi o único que eu mais aprendi sobre o fígado da tilapia nossa tem coisa tem coisa que para tão rápido mas enfim ano passado então dá aí o que aconteceu estava se tratando de um juvenil começou a se morrer o peixe o juvenil aí foi analisando abrimos o fígado pá branco querém Deus é livre e falando o que que é o que que é não era doença pá se era doença está dando franzizela não está ali mas a franzizela é secundária pá 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 não deu franzizela aí estava morrendo daí eu falei cara vamos tirar essa eração que você está tratando vou pegar essa do cílio que você tem porque a proteína é diferente mas a marca era a mesma só o lote diferente proteína diferente mudou a marcação para o número de peixe aí o que que eu fiz mandei mensagem para o dono no caso e ele puxou o relatório para falar não é eração não tem como tem a moda lá aí eu falei cara não é se não fosse ele já ia ter né aí voltamos lá fiz lá e falei cara entendi o que que foi o juvenil veio debilitado o fígado já provavelmente usou antibiótico usou uma eração com toxina alta alguma coisa faltando aí veio com essa eração ela é cheia de aditivo tem ácidos orgânicos tudo que você imaginar para melhorar o peixe para crescer só que o fígado já estava ruim então explodiu o fígado então por exemplo eu lembro muito quando trabalhava com gado o fígado inteiro no caso quando dava amarelão o que que é um amarelão o fígado já está errado se tu erava a dosagem você terminava de matar então aconteceu pegar amarelão bezeiro tal mais novo aí você às vezes sem querer erava a dosagem mas no intuito de ajudar fazia um pouquinho mais forte e pumba moria então eu lembro também na época que aconteceu e daí agora não muito tempo atrás enfim quando está com amarelão alguma coisa não pode se usar cálcio porque não só não dá ataque cardíaco na vaca tem coisas que acontecem até hoje nas vacas quando está amarelão você não pode usar cálcio então explode o coração no meu caso não matei assim foi com excesso de medicamento então é feito antitóxico também junto porque é o fígado então por exemplo a tilápia qual o problema da tilápia se ela vem com o fígado depritado ácido orgânico que é bom se ele tiver bastante beleza né aí 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 acaba olhando a questão conversando aí fico curioso aí aconteceu a tilápia tem esse desafio no inverno por que a ração com muita proteína a ração com muito aditivo tudo vai sobrecarregando o fígado aí o que acontece vem o frio temperatura baixa o aditivo está ali para ajudar mas ele sobrecarrega o fígado e dá um processo negativo então naquela propriedade do ano passado em vez dos aditivos fazerem um up causaram dump cell para baixo em vez dos up para baixo porque mudou a ração não tinha mais o aditivo a outra ração não tinha esses aditivos e no overall você usa e dá o melhor resultado então só para vocês entenderem a questão do ácido orgânico ajuda ajuda com certeza mas você vai ter que infelizmente abrir o peixe e verificar como é que é o tímulo se ele estiver já branco com uma neve não faz sentido aí vai dar mais problema porque daí você vai ver o que é o problema por isso que assim quando você começou a usar os ácidos e falar nossa resolveu um problema no porco também faz muitos anos que foi usado isso aí resolveu o seu problema temporário depois criou outros e vai assim sinceramente porque não está respeitando a natureza qual que é o desafio que eu vejo no ácido orgânico tem hoje encapsulado beleza mas por exemplo se você baixar o pH de um ser que já é alcalino a tendência é ele ficar doente com o tempo por que? as doenças como o estrato cópito franciselas elas gostam do ambiente ácido então por isso que por exemplo antigamente falavam você tem que limpar o fundo do tanque que o estrato cópito vai estar limpo porque onde que é ácido? onde que é merda? então está a fermentação é ácido está tudo ali aí você vai ponhando o ácido ácido orgânico ácido então lembra que é ácido você vai introduzindo o ácido vai se baixando o pH do animal vai ficando mais ácido tudo ficando mais ácido então explode que nem por exemplo bactéria biturba trabalha-se algo oposto disso uma de forma natural então é natural que acaba resolvendo o problema do fígado e aumentando o pH do peixe então a gente pegou faz o sistema reverso só por causa de respeitar ela por que temos que respeitar ela? porque num ambiente natural a tilápia gosta do ambiente alcalino ambientes mais alcalinos que tem por exemplo fitoplanto e vai filtrando a tilápia não gosta de uma água 100% transparente senão nós iríamos ficar a tilápia numa água cristalina que nem fosse um aquário então pra você já começar a encaixar as peças na sua cabeça e começar a entender o que a tilápia ela gosta qual ambiente então por que a gente tem coisas que acabam fazendo mal pra tilápia por que a aração faz mal pra tilápia faz mal um modo de falar assim é ataque porque vai gerar acidismo nela porque milho cozinha faria de sódio essas coisas assim dificilmente na natureza ela tem ela tem folhas ela vai ter bichinhos vai ter aí o mais legal de tudo pra você falar assim ah gai um bicho tem bastante proteína mas tem bastante cálcio um besourinho se ela comer tem bastante cálcio tem proteína mas tem muito cálcio porque ela tem estrutura não é óssea mas a estrutura a casca dele vai ter muito cálcio então tem que estabilizar então tá ali o segredo aí pra vocês entendo mais perguntas aí logo depois depois do glória tem qual do março qual a programação ideal para a hora do inverno boa pergunta março qual que é a programação programação quase que nem de verão né como assim cada pouco pegar e mexer um pouquinho a água por que porque a água se separa pra finalizar aqui já vamos finalizar aqui vamos pegar o meu desenho de estufa aqui nosso meu autocad aqui tá vamos fazer um tanque aqui aqui tá a água do seu tanque imagina que aqui a profundidade dele aqui é dois metros né aqui é zero então parece um bichinho o que que você sabe sobre a física calor sobe sei por que que eu fecho o calor sobe nessa direção e o frio desce nessa direção né essa é a lógica na tua cabeça talvez tá assim entendi o calor sobe e o frio desce beleza só que se você não agitar essa água vai ter bolsões que a gente fala na água né e a água se separa essas bolhas esses bolsões a gente percebe se você pegar num tanque e quiser experimentar um tanque não ligar a dor lá por dois, três dias você começa a andar no tanque no verão né no inverno é mais difícil você querer fazer você vai perceber que aqui tá uma temperatura a superfície aquela primeira camada quente aí você sente a perna fria aí você sente um quente aí você sente frio aí você vai andando e vai sentindo esses bolsões então eles existem da mesma forma de temperatura o oxigênio também oscila nesses bolsões então teu tanque tá cheio de bolsão tem essa questão de calor subir frio descer e tem a questão seguinte aqui na matéria orgânica o qual é fermentação até vou fazer pergunta pra você que você tava nadando por acaso na hora que você ficou de pé você não pisou numa lama não sentiu o pé mais quente então fala com certeza então eu tava nadando hoje lá como ela também vai ser triatleta você também não tá entendendo o que eu pedi pra ela então nós temos fizemos uma carteirinha tudo certinho no triatlo então pra poder entrar no lago aqui né e você vai nadando uma hora às vezes tu fica de pé daí tem lama no chão né peixe né então a água estava muito fria não estava uns 23 graus por aí mais ou menos o meu relógio pitou 22 né só que no pé quando você pisava na lama sentia quente pra você sentir quente provavelmente tá 25, 26 graus ou seja aqui nesses bolsões às vezes vai entrar uns 3 tem que pegar um termômetro tá uns 3 graus mais quente que a temperatura de água aí você vai entender porque que às vezes acontece quando dá um frio a tilápia aparece morta cheia de terra pra cima né ela toda cheia de lama no caso ela se enfiou nessa lama aqui porque tava 2, 3 graus mais que a temperatura de água porque você não agitou a água então por isso que você tem que pegar por exemplo fazer essa água se misturar pra não dar essa separação esses bolsões não existir ficar uma coisa só e daí aqui a água vai se misturando além dela estar mais quente não tem oxigênio essa é a questão ela é mais quente e não tem oxigênio a tilápia vem aqui e se enfia aqui dentro e já era e daí ela mora sufocada e quentinha a memória sufocada depois ela sobe aqui e fica boiando você tem que ajuntar ela então o que que acontece por isso que você tem que agitar no inverno pode ser um pouquinho menos mas o ideal é você ter um parâmetro se você tiver oxímetro você mede o oxigênio aqui e aqui no fundo aí você vai ver que aqui tá mais baixo que aqui aí você liga por 5 minutos você vai lá faz a mesma edição você vai ver que esse que tava alto diminuiu e esse que tava baixo subiu porque você misturou o lado então por exemplo que tem que sonda automática tem que ter esse cuidado simples assim por isso que no inverno você tem que agitar então se você quiser nossa senhora meu Deus tem que voltar na ortografia cada hora 5 minutos só que às vezes você vai lá precisar um areador no seu tanque põe um timer pra fazer isso e tá tudo certo você vai ver que vai melhorar muita coisa aí vem o frio tudo a água fica morrendo ah Lucas mas não vai esfriar mais a água não vai porque a água ia trocar a temperatura igual mesmo que você areador desligado ela vai trocar a temperatura se tiver estufa vai demorar um pouquinho mais mas vai trocar a temperatura se tiver estufa e não tiver sol no caso e no tanque que parece a mão de rabisco acaba sendo essa dificuldade que a gente demorou muito pra entender mas só acontece assim quando você entra quando você entra no açude ou às vezes você entra no açude e pisa lá na lama mas não tá pé descalço tá com bota daí você não senta aí se você ir pé descalço amanhã no seu tanque se tiver passado a noite inteira com o orador desligado você andar você vai perceber ou durante o dia você desligar e no final da tarde você fazer esse desafio de andar aí você vai ver aí você vai entender como é que o Lucas tirou essa teoria porque essas coisas você não vai achar no Google essa questão tem muita coisa que você não vai achar no Google não tem porquê porque é prática mesmo vamos ver se tem mais pergunta quem é? show de bola eu acho que é show de bola né sim eles estão conversando é mas eles estão conversando eles estão conversando né sobre o filtro rotativo aí né o filtro rotativo que eles estão falando ali é aquele que separa os sólidos né ele é alto limpante essas coisas assim né então tem mais pergunta para fazer né então ele funciona tem gente que usou tem gente que não gostou mas tem que escavado já não é muito legal não não vai funcionar tá então por isso que assim às vezes falam assim ah surge muitos desafios né por exemplo às vezes você vai ter desafios aqui né por exemplo um dado muito interessante que eu achei interessante aqui no Brasil por exemplo segundo a peixe BR né 2024 para 2023 na casa foram produzidos 579 9.080 toneladas de tilápia né e produção de peixe quando o mar tudo acredito que seja isso foi 887 029 toneladas então a tilápia já dominou o mercado né já entrou no gosto né então o que vale é 65% da produção né esse era 4 de março que foi lançado isso aqui então para vocês terem noção 65% do consumo do peixe do Brasil já está tilápia então aí no total aqui o Paraná foi produzido em 2023 Paraná 209 1.5 mil toneladas de peixe eu tenho que ler aqui para não falar besteira né né e na produção de tilápia em seguida vem São Paulo com 75 1.7 toneladas de peixe Minas Gerais está chegando depois com 44.6 mil toneladas e com 32 mil toneladas vem o estado do Mato Grosso do Sul e depois sucessivamente os outros estados então veja o Paraná está com 209 mil né toneladas o estado produziu no total 213 mil toneladas o maior do país né então nós estamos muito arranque na frente como nós chegamos nisso né para você entender qual é a técnica que nós temos que outro não está e não tem como São Paulo está para trás né para trás por quanto tempo São Paulo dos maiores consumidores de peixe né veja nós estamos aqui então tem que vir atrás desses dados aí para você entender então você acaba pensando as coisas assim imagina quando São Paulo começar a produzir peixe e como pode produzir nós estamos produzindo tudo isso e ainda assim nós podemos produzir muito mais sem cavar mais nenhum tanque só usando mais técnicas mais tecnologias então tem essas discussões ali para vocês entenderem uma coisa muito interessante que gostaria de compartilhar para vocês talvez vocês nunca fizeram essa questão nunca pensaram nunca imaginaram né porque a gente tem que confrontar certas coisas porque a gente tem que fazer perguntas porque você tem que fazer perguntas por exemplo uma pergunta que eu gostaria que você está assistindo a live até agora fizesse lá no seu google fazia a seguinte pergunta por exemplo como é que é a pergunta qual a composição do ar só faça essa pergunta aí ele vai te dar essa resposta o ar atmosférico é composto por vários gases uma análise das camadas do ar seco e limpo ao nível do mar pode revelar uma composição de 21% do oxigênio 78% de nitrogênio 1% de orgônio e 0,03% de dióxido de carbono tá então daí você fique pensando como o mundo não explodiu ainda né então já tem uma bomba pronta tem nitrogênio tem oxigênio por que que a gente não explodiu né acho que a única teoria que falta compreensão ainda falta alguém apertar a terra assim pra dar aquela explosão aqui né então pra vocês entenderem que as vezes tem que fazer uma certa pergunta pra você como é que 78% do nosso ar é nitrogênio né vocês nunca pararam pra pensar nisso né 78% é nitrogênio no nosso ar nós respiramos só tem 21% do oxigênio e ficou lançado outro desafio né depois completado aí não vai ter mais pergunta sério vocês estão tão queridos hoje comigo vocês ficaram com dó que eu não que eu tô cansado né isso é bom gosto gosto disso assim né o que que a gente pode falar também planejamento deixa eu ver se eu tenho que passar um planejamento rápido pra vocês planejamento planejamento fica um desafio pra vocês deixa eu passar um planejamento pra vocês aqui pra mostrar alguma alguma coisa aqui pra vocês entenderem rapidinho pra vocês entenderem obrigado pelo conhecimento Henrique toma aí se tiver mais perguntas pra fazer vamos aqui pra compartilhar nossa sabedoria bomba de calor que a gente já passou esse é o objetivo tá então ah eu esqueci de falar uma coisa antes de falar do planejamento finalizar aqui falamos sobre o desol falamos sobre o problema que deu só que o que que a gente pode fazer acabei respondendo a pergunta aí peço desculpa se você vai alojar seu alevino juvenil agora no inverno você sabe passar o inverno e se o mercado não tiver melhorado se for peixe de quilo quilo e pouco dar-se ali a gosto em diante vai se o coreia desola já assim que vier o primeiro calor depende da sua região tá então o que que se pode fazer então isso que eu quis acabei perdendo o fio da minha que eu queria falar que eu bobeei mudou o mercado porque é o lote passado que aconteceu foi entregue com 750 gramas 770 já tava carigando então não dá desola fica entre 6 a 8 meses tchau obrigado não tem problema quando o peixe passa de ano vai passar de ano o que que você pode fazer colocar dourado acompanhar lambari né aí a quantidade varia de cada um tá o dourado tem que ter um certo cuidado tanque pequeno né no meu caso tanque de 500 metros e tal ele é muito agressivo e e acaba atrapalhando muito a tirada prefiro usar lambari tá então se usar o lambari ali também ajuda muito por que o lambari porque assim quando a tirada ela desovar ela faz a linha ela põe o ovo o macho faz a fecundação depois ela pega ele corre e põe na boca e nesse tempo se tiver lambari ele vai lá e come o ovo e a tirada come o ovo do lambari então fica uma briga né e o lambari não cresce muito então ele come um pouquinho de relação come teve propriedades que pegou o bombo água do rio vem vamos falar assim veio um enxame de lambari aí virou um enxame de lambari mas veio do rio o lambari que a gente compra dificilmente até hoje lá em casa nunca virou praga a gente põe lambari depois a gente quer na hora de despesa que quer pegar o lambari pra levar pra outro lugar não tem lambari você acha um e outrozinho assim só isso não sobra é impressionante e também acontece o seguinte tendo lambari como ele fica menor os predadores pegam mais lambari do que a tua tilápia então tem essa questão ali de pássaros também então acontece esse tipo de coisa aí pra você entender por isso que assim tem como melhorar essa parte do desova o pacu ajuda na desova você fala provavelmente ele vai ajudar a comer o ovo eu não sei a questão agressividade dele se ele é agressivo o suficiente pra espantar a mãe porque assim a mãe põe o ovo e ela fica cuidando então o lambari é rápido ele vai e ocorre aquela briga eu não sei se o pacu ele é de pegar e fazer essa questão nunca ouvi o pacu o pacu por exemplo já ouvi ele pra comer barata de água então ele se alimenta desses outros animais ali por exemplo que é barata de água quem produz alevina tem muito problema de dar barata de água furar o alevina a larva e tal ele dá o maior prejuízo no cão que a gente já sabe sobre isso também deu esse desafio pra nós então o pacu serve pra isso o pacu é mais carniceiro por isso que por exemplo se o pacu se ir lá jogar antigamente se tratava muito o resto de canhava o frango jogava as tribas do frango essas coisas o pacu vai lá e come ele é um pouco mais carniceiro ele gosta de comer coisa mais morta é o que eu lembro do pacu então daí não sei se ele ia comer ali a questão do ovo da tilapia mas o lambari sim o lambari ajuda bastante nessa questão aí a quantidade varia muito cada um alguns falam 20 30 lambari por milheiro aí faz sua conta aí então essa é a questão aí pra você não tem mais pergunta né então ali só pra deixar deixa eu puxar aqui como é que é o trabalho como é que é então por exemplo como é que a minha mente pensa né então aqui tá o Iron Man Full eu fiquei muito chateado no meu 70.3 não consegui nadar então hoje é dia de hoje a data de evento é dia 19 de maio eu tiro uns dias ali eu tenho 21 dias eu tenho 0.7 meses tá pra treinar aí vamos lá natação 4 quilômetros 180 pedalando 41 correndo tá ou é 42 42 ah a madera vai ficar mais chica 42 né aí é assim que a gente meu mouse tá deixa eu ver se bate isso 17 horas pra completar a prova né então eu tenho 3 semanas de provas 3 semanas de prova 3 semanas pra prova eu tenho que ter um incremento de 1 quilômetro ou 363 eu tenho que incrementar 60 quilômetros por semana eu tenho que aumentar a corrida 14 quilômetros por semana né só que qual que é a minha vantagem eu não vou começar do zero né então o que que eu queria mostrar aqui pra vocês se você já fez então fica mais fácil é só continuar né então no caso aqui eu vou só continuar eu já fiz essa distância mesmo que foi só em treino essa natação mas aqui eu fiz na prova então eu já fiz essa distância eu tenho 3 semanas eu preciso só aumentar 666 metros eu só preciso 30 quilômetros a mais de bicicleta por semana e 7 a mais de corrida por semana tá então só pra vocês entenderem tem coisas que você tem que fracionar pra você chegar na questão Lucas por que você vai fazer isso simplesmente pra me desafiar porque antes do 60.3 eu nunca imaginava que era possível porque eu não tinha dados eu tenho dados agora eu sei quanto que eu consigo correr eu sei quanto que eu consigo pedalar eu tenho dados e na sua psicultura você tá tendo dados então por isso que às vezes você não tá se desafiando na sua psicultura então por isso que eu mostrei isso aqui pra você pensar na sua psicultura você tá se desafiando você tem dados pra falar pô eu já fiz um lote de 6 meses tá ótimo eu vou fazer um de 5 ah eu quero fazer dois lotes por ano mas tem dados tem como fazer tem como mencionar isso na sua psicultura porque hoje o que eu mais vejo né o que mais me entristece é a falta de conexão entre produtor e atilato porque se houvesse uma pequena conexão a primeira coisa indispensável que você não ia aceitar é atilato e ficar sem oxigênio ou seja ela respira então você provavelmente às vezes sem querer não dá valor a questão da oxigenação sem querer você não entende um pouco a alimentação dela que pegar a aração mais barata às vezes não é o caminho né principalmente agora no inverno então as pessoas já falam ah vai ter tantos por cento de aditivo aqui já tem aditivo lembra isso que eu falei se o trigo estiver ferrado e usar e começar a morrer troque a aração sem aditivo pra você ver se não para de mortalidade faça o teste mas primeiro você teria que abrir a tilapia e você pegar e ter dados como é que eu falo que o problema da tilapia é o fígado como é que eu posso pegar e falar pra você o seguinte o coração da tilapia é o fígado você já pesquisou no google lá pesquisa lá o coração da tilapia é o fígado o que que aparece não aparece isso mas por que porque eu tenho dados eu fui lá e tenho dados e repliquei dados e dados então isso que você produtor que é empresário você tem que ter dados aí você olha assim é pra aparecer não não é aparecer é pra mostrar pra você como é possível fazer que eu tinha mais de 60 dias pra treinar o cilindro do 3 agora em 30 dias eu só preciso dobrar a minha meta mas eu já estou lá já comecei eu já tinha um passo meu passo começou lá atrás dia 26 de outubro em 2023 quando eu decidi começar a correr mesmo que eu corei só 900 metros mas que é um momento tomei aquela decisão de um primeiro passo lá eu fui juntando dados começamos a juntar dados quanto que eu consigo correr qual que é o meu speed speed é o que é tempo um quilômetro eu faço em quanto tempo em 5 minutos em 6 minutos isso é o speed só pra você entender só um pulito mas não tem né isso é bom você saber sim porque na corrida eu precisei saber ficar olhando o relógio não tá assim com o meu speed tem que subir ele porque senão eu não vou terminar pra 6 6.2 opa legal né depois a média geral vai fechando aí né aí você viu aqui os dados eu tenho dados aí você consegue entender né como é possível você conseguir então com dados né e talvez você não vai entender mas tem outros dados aqui se a gente passar nessa prova aqui vamos falar assim o Ironman em maio a gente já vai fazer a inscrição pra essa aqui Ultraman em setembro que daí são 8km nadando 360 bicicletas 84 aí o tempo vai pra 36 horas né aí você consegue entender que eu preciso treinar aqui só preciso aumentar por semana 400 metros por semana 17km de bicicleta e 4km de corrida só por semana tá parece difícil mas não é se você tiver a percepção de toda semana fazer isso só que é acumulativo ah Lucas isso funciona não funciona tem uma cobaia atrás de mim uma que fui eu a cobaia e a outra cobaia ela ali então ela é a outra cobaia ali que ela vai fazer também o Ironman lá em outubro não mas a data 19 também dia 19 de outubro ela vai fazer um Ironman e vai começar do zero não tem dados ela não tem dados mas eu tenho dados então eu consigo compartilhar pra ela os meus desafios eu tenho meus dados você tem que fazer assim e assim por isso na psicultura se você tem alguém que tem dados e você começa a seguir essa pessoa e começa a aplicar vai ter o mesmo resultado tá bom gente então um grande abraço aí pra você que me acompanhou até as nove e meia da noite espero que tenha sido útil aí pra você se não gostou você comenta aqui embaixo não gostei é uma porcaria se gostou você fala gostei compartilhe com o seu inimigo tá fica fácil porque compartilha com o seu inimigo porque tem a chance de seu inimigo virar seu amigo um amigo já é amigo então vamos dar um tiro né que você não tem nem previsão às vezes compartilha essa live pra ele e é o que ele precisava no momento você acabou ajudando uma pessoa isso é fazer um movimento diferente totalmente diferente do que você está acostumado tá bom então muito obrigado você que chegou até aqui até essas horas e até a próxima quarta-feira um grande abraço até mais até a próxima até a próxima Obrigado.